Sublime amor, o amor de Deus Que a lira não traduzirá Maior que o mar, maior que o céu Jamais alguém compreenderá Ao pecador em aflição Seu filho Deus entregou Ao sofredor deu ele a mão E as culpas lhe perdoou Se em tinta o mar se transformasse E em papel o céu também E apenas de o deslizar-se Dizendo que esse amor contém Daria fim ao grande mar Ao esse amor descrever E o céu seria muito pequeno Pra tal relato com Deus Sublime amor, o amor de Deus Ó maravilha, sem par Por esse amor eternamente A Deus iremos louvar Sublime amor, o amor de Deus Sublime amor, o amor de Deus Sublime amor, o amor de Deus Ó maravilha, sem par Por esse amor eternamente Por esse amor eternamente A Deus iremos louvar Lovar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri